Quero desejar a todos os colaboradores da Sociedade Comercial C. Santos e a todos os coedos que nos visitam, umas boas festas. Esta estrelinha acompanha-me durante todo o ano. Vocês fazem mesmo parte da minha família. Boas festas! Olá, eu sou o Mário Daniel e como embaixador da Sociedade Comercial C. Santos venho desejar-vos um santo e feliz Natal, junto dos quais é bom. E não se esqueçam, seja para passear, viajar ou para se divertir, o Mercedes faz parte da família. Podes vir, anda. Sim, na garagem, anda. Minha mulher não acredita que este ano fiz eu ar de Natal. Anda cá, anda cá a ver. Olha lá. Olha lá. Tcharam! Para tal anel. Não estou a ouvir nada. Ah, deixa-me apagar a luz. Espera. Está bonito, não está? Está, boas festas. Estás a pesar. Agora fazemos a noite de Natal aqui e a minha avó senta sonho. No garro. Temos é que chamar mais gente, que isto é grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.